Olha nós de novo aí com o Michael e o irmão. Oi, como você está? Quando eu digo que você desculpa, eu quero dizer que você realmente desculpa. Você sabe o que? Você deveria ver um médico para essa merda. Caraca, mano, o NPC ficou bolado, velho. Olá, olá. Bom de ver você, Slick. Devon. O que você está fazendo aqui? Está terminado, Michael. Você fez bem, garoto. Você deixou essa merda por muito tempo para me ajudar a gerar uma fantástica insurável quando a plug foi tirada. Eu te amo. Você é como meu irmão espirito agora. Onde está Solomon? Ele está fazendo os negativos do filme, qualquer coisa que seja. O último dinossauro na cidade está começando a ser fosilizado. O que você está falando? Olha, o filme está quase terminado, então se a plug foi tirada agora, os investidores, quer dizer nós, vão ter uma grande insurável insurável. Então, eu posso usar isso para conseguir o outro grande insurável, ou o velho bárbaro, idiota, para concordar a ferramenta esse relicão e deixe-me re-envolver a área para condos. E aí, naquela economia, a cidade vai me permitir me construir tax-free. Eu posso até receber algumas re-envolvências. É uma coisa maravilhosa. E é tudo graças a você e a Molly Zai por os detalhes da política de insurável. Michael, eles estão nos fãs! Os vestidos! E eles nem usam vestidos! Os vestidos! Os vestidos! Os vestidos! Os vestidos! Não façam isso demais, Sr. Richards. Você nunca era um ser humano? Olha, as pessoas gostam de filmes, agora eles gostam de, o que? Vídeo-se, batendo-se no seu telefone de iFruit. Não me culpem. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu sinto muito demais sobre isso. Mas evolução é evolução. Pessoal, Molly. Namaste. Posso tomar o filme agora, Sr. Richards? Meu avião vai em 25 minutos. Não podemos fazer algo? Ou seja, deixe-me fechar a foto. E fechar a foto. Eu perguntei que o nosso tempo não permite isso. Bom dia, Sr. Richards. Onde está ela indo com o filme? Ela está tomando a única copia de fora. Alguém bem e discreta. Analog. Certo! Isso tem as complicações. Michael, você pode fazer algo? Não, ele não pode fazer nada, irmão. É uma inevitabilidade. Minha espécie foi fechada por um joguinho. E agora eu estou fechada por um joguinho? F*** isso! Eu sou produtor! Ninguém se fechou com meu filme! Vá para o aeroporto, conversa com ela. É isso. Vá para o aeroporto. Vá para o aeroporto! Vá para o aeroporto, chão? Vá para o aeroporto! She's on the way to my personal hangar. Security at the airport worked for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am today. Look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Do that for all available units. Requesting an escort for Molly Schultz to Devin Weston Hangar at LS International. Be advised that Ms. Schultz is in a highly charged state. What's she up to? The Schultz, please calm down. We're here to escort you to the hangar. The Devin Weston Hangar was back there on your left. Dispatch. Suspect located. Suspects mean 80 miles per hour in a... ...uh... Say it like it is, pal. Oh, she's totally flicked. Shit! You're playing, chicken! I have eyes on the target. Fall over now, missiles! Woo! 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 Everyone wants to kill me! On the floor, lady! On the fuckin' floor! Clear the hangar! Clear the hangar! Estou fora do meu caminho! Oh, pariu! Cuidado! Isso não tinha que acontecer Eu fiz o que eu vim para! Eu me deixei! Eu me deixei! Eu me deixei! Isso é o mais que você tem em mim! Ei, eu sou apenas um viagem, ok? Estou no recording! Temos um um... Um... Estou antes do que o N.A.A.A. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.